Música Cara, o curso de batalha espiritual ainda tá rolando ou já acabou? Então, mano, ele continua, só que agora a gente tá numa nova fase. Maneiro, maneiro. Ele vai ser no dia 15 de junho, às 19h30. Legal. E essa nova série, qual vai ser? Batalha espiritual e libertação no povo de Deus. Hum, novidades. No próximo sábado, dia 16 de junho, nós teremos o Rock na Nexo, às 17h. Será aqui na igreja, com quatro bandas de rock cristão. Não perca essa oportunidade de evangelizar e de adorar a Deus. Traga seus amigos! Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A quarta igreja diverte Festa na roça faz bem a saúde Vacila, hein? Caminhada e corrida Nove idades, entendeu? Nove... Nossa Vocês falam... Isso é boxe ou é? Isso é boxe ou é?